Alô meus irmãos, seguidores da BBPE TV, aqui quem vos fala é Thiago Souza, CEO do grupo BBPE de comunicação diretamente aqui do circo, é o Cristal Circo, o Cristal Circo que chegou em Pedras de Fogo para passar essa temporada e no vídeo de hoje vamos mostrar um pouco da realidade, falar um pouco aí da cultura sicense, nós que apoiamos o entretenimento, a cultura, a arte, a dança e para você que está aí chegando agora no vídeo, assiste até o final para saber todos os detalhes deste vídeo, dessa reportagem de hoje, aqui da BBPE TV, mostrando sempre a cultura, a arte, a música, a dança, apoiando na medida do possível o circo e a cultura em nosso país, aqui também na nossa cidade de Pedras de Fogo, na região litoral sul da Paraíba, o circo está passando essa temporada aqui por trás da Rua da Palha, bem ao lado do Colégio Estadual João Úrsulo, vamos falar aqui com o pessoal responsável e não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações aí nas redes sociais, clica no sininho também, ativa e deixa o like e comenta E agora nós vamos adentrar aqui o circo, vamos embora, conversar com o pessoal aqui, ouvir um pouco da história do circo, em especial do Cristal Circo, que está passando essa temporada aqui na cidade de Pedras de Fogo Vamos entrar, eu que sou particularmente, sou fã de circo, gosto muito da cultura circense, na medida do possível nós apoiamos Senhor Borges Roger Roger? Isso Perdão aí, tudo bem, senhor Roger? Como é que surgiu o Cristal Circo? O Cristal Circo surgiu há 22 anos atrás, meu pai já foi dono de circo, meus tios, estamos na sexta geração, já viemos aí há muito tempo com essa arte de ciência que é muito bonita Eu já vivo nela desde quando eu nasci, que já faz 56 anos, estamos aí, né, na luta contra todos e todos, porque a arte do circo não é fácil A cidade que chega sempre dos empecilhos, mas a gente consegue ir se esquivando e levando na alegria em todo o intercâmbio, né Já estamos, eu mesmo já estou aqui na Paraíba há muitos anos, acredito que mais de 20 anos também Minha esposa, ali de Emas, perto de Patos, meus filhos são de Patos, todos eles, da Paraíba, né Sim Eu sou cearense, mas registrado em Campo Ilegame, então eu sou da Paraíba também É um paraibano, né Um paraibano, é, tá E como é que é sobreviver assim no circo? Tem a questão dos filhos também, tem que estar sempre matriculado na escola, né Claro, claro, daqui a pouco eu estou levando para estudar, isso é um direito da gente, né É verdade Isso era para ser de muito tempo, né Então na minha época não era, porque a gente não existia essa lei, né, que cobria caminhoneiro, parque, circo Mas o direito de aprender todo mundo tem, né É verdade, é verdade Não é porque eu sou do circo ou de outra área, como dizia antigamente, que filho de caminhoneiro tem que ser caminhoneiro, não existe Não pode ser assim, né, é verdade É verdade, né, e só estudando que consegue decidir É verdade, o conhecimento, né, adquirir o conhecimento E como é que está essa temporada aqui em Pedras de Fogo? Rapaz, não está ruim, claro, graças a Deus não está ruim, mas poderia ser melhor A questão é só isso Como existe a política, né Período eleitoral, né, todo mundo está focado nisso Claro, principalmente para prefeito, por quê? Prefeito, em toda a cidade tem um prefeito Então, para onde a gente correr, não vai ter, assim, ah, essa cidade não existe Mas existe, então, vamos passar essa temporada aqui, entendeu Assim que terminar, a gente decide realmente para onde vai Mas estamos trabalhando, estamos trabalhando com a matineia de manhã, de tarde À noite, a gente dá uma parada por causa desses políticos, né Os eventos, os eventos políticos, né São duas cidades, né Duas cidades e pedras de fogo também É verdade, aí fica mais forte ainda, né É, muitos eventos, né, muitos eventos Como a gente tem que ter para onde ir Não importa o evento que esteja A gente tem que estar em algum solo E a gente chegando aqui nessa época Porque todo mundo fala por um boca só Aqui não é ruim para circo É a época que está difícil Eu estou entendendo E aí, como é que são os espetáculos? No circo normal, quando volta ao normal Como é? Rapaz, a gente tem várias apresentações, né Tem Cori de An, tem Malabares, tem Lira, tem Cubo Tem Táxi Maluco, tem Globo da Morte Tem os palhaços, né Que é o Ketchup, que sou eu Tem o Palhaço Tripinha Tem várias apresentações Aí para a matinê, a tarde de manhã A gente tem os bonecos, né Que é o Mickey, a Minnie A Frozen E tem um bocado de eventos Muito bem Que a gente não pode misturar Amanhã e tarde com o da noite Estou entendendo Porque o da noite que o palhaço se solta mais um pouco, né Estou entendendo E já a tarde é uma coisa mais para a criança Mais infantil, né Mais infantil Muito bem E a gente sabe lidar muito bem com isso Muito bem É, Roja, né Roja Sucesso, Roja Vamos lembrar, vamos dar um giro aqui A gente está sempre no nosso canal Aí você vai encontrar Vídeos de outros circos Que já participaram aqui Na nossa cidade, né Já vieram aqui Para a cidade de Pedras de Fogo Vamos dar uma entradinha aqui Mostrar aqui um pouco, olha só E vamos embora E é isso aí, gente Na medida do possível Nós estamos aí Sempre apoiando o circo Divulgando E não esqueça de curtir, comentar Compartilhar Ativar as notificações nas redes sociais Seguir Arroba PBPE TV Arroba Thiago PBPE E compartilha aí E segue também as redes sociais do circo Tem também, né As redes sociais Cristal Circo Arroba Cristal Circo Oficial Arroba Cristal Circo Oficial E vamos embora Meu povo É isso aí Todos bem-vindos Todos bem-vindos Vamos embora Tchau 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 Tchau